Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra e eu tô fazendo esse vídeo... Olha isso! Olha isso! Todo tímido! Eu acho que todo mundo começa a ser, né? A claquete, na verdade, o nome certo é claquete. Ela começa assim, fazendo com a mão. Pra poder sincronizar a câmera, o vídeo da câmera, o áudio da câmera, com o áudio do gravador que eu usava, que tá aqui, né? Que é a que hoje eu não tô usando porque tem o microfone aqui em cima. E eu resolvi fazer um compilado de claquete. Craquete! 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 Ah não! Agora eu sou um cara chique! Craquete! 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 2016. Começou o ano de 2016, o canal praticamente parado. Eu buscava fazer um conteúdo de qualidade, uma informação de qualidade também, mas o canal não crescia. A didática era muito boa, mas faltava alguma coisa. Faltava o entretenimento. Antes eu só falava das coisas que aconteciam com a voz Quando eu comecei a colocar os artistas cantando e mostrando na voz deles Principalmente o quadro Desafinação Bizarra Foi aí que o canal explodiu Craquete! Tá gravando assim Craquete! É um reconhecimento importante pro canal E não seria possível sem a participação de vocês O ano 2016 foi um ano muito produtivo Foi muito rápido E não deu nem tempo de respirar O canal continuou Já olhou pra minha casa e falou É YouTube! É 160 mil! É 160 mil! Ah, o YouTube Space Los Angeles E eu queria registrar esse momento com todos vocês O tamanho da minha felicidade Porque isso aqui não é só meu Isso aqui é noção! Eu tenho um canal aqui no YouTube Chama Márcio Guerra Canto É um canal grande Com mais de 500 mil inscritos E eu acabei de tomar um strike do YouTube Pode ser que esse canal caia a qualquer momento Porque tomando três avisos de direito autoral seguidos O seu canal pode ser deletado Eu posso nunca mais ter acesso ao meu canal É, eu preciso gravar isso Porque eu ia meio que Eu já tinha pensado na minha cabeça Como colocar esse vídeo Fazer um vídeo com um pouco de drama Mas cara, eu não tô me sentindo assim Essa fase aqui do strike Já acabou O canal Márcio Guerra Canto Chegou a um milhão de inscritos No momento que esse vídeo tá saindo O canal está com um milhão de inscritos E é como se eu tivesse tirado esse peso de cima de mim E tirado esse peso de cima de vocês também A real é a seguinte É, eu exagerei Então foi um risco que eu corri Sem saber que eu tava correndo esse risco E aconteceu A Rede Globo deu um strike no meu canal E eu aprendi muito com isso Principalmente eu aprendi Que ou você senta e chora Ou você levanta e faz E eu levantei e fiz E hoje a gente tá aqui E chega dessa história Vamos comemorar Aí chegamos É isso Chegou a um milhão Chegou a um milhão Mãe Vamos dar uns punhinhos, vamos dar uns punhinhos Olha só uma garça Um milhão 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 Agora sim, agora vai começar a brincadeira Ai Jesus amado, vamos um milhão Vamos um milhão Um milhão É cem mil? Não! É quinhentos mil? Não! É novecentos mil? Não! É um milhão? É um milhão É um milhão Agora, por que eu estou colocando isso no canal que canta o vlog? Porque isso é um vlog É assim que o YouTube funciona Se eu colocar esse conteúdo no canal Márcio Guerra Canto Pouca gente vai receber E muitas podem não se interessar porque não sou eu falando da voz de alguém que elas gostam Ou de alguém que elas tem curiosidade Esse é o conteúdo do canal Márcio Guerra Canto E é aqui que eu vou comemorar com vocês, no nosso canal de vlog E quando a placa de um milhão chegar É nesse canal que eu vou mostrar a placa Eu estou recebendo muitas mensagens ainda A gente já está no dia 25 Já passou de um milhão e tal Não vou ver agora Enfim Entramos numa fase nova O número de um milhão representa Um lugar que você precisa passar Representa uma fase que você precisa passar Como se fosse um jogo Eu tenho que passar daquela fase Não porque o número é importante Mas é porque o desafio foi lançado E é legal você sentir que passou por mais uma etapa Venceu mais um desafio É isso Eu não vou mais fazer contagem De 500 até chegar Já era Passou A gente continua lá no outro canal E aqui também E que venha a placa de um milhão Eu sou o Marcio Garravo Ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abração Tchau Inscritos veteranos Vocês são óbvio Inscritos veteranos Vocês são óbvio Tchau 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 Tchau